Fala galera, pra você que ainda não me conhece, sou o Silvia Codinuto Hoje dia 6 do 10 de 2017, eu vou fazer mais esse vídeo com uma música autoral Chamada Me Leva Pro Céu, eu espero muito que vocês gostem Quem gostar aí, curte, compartilha, se inscreva no meu canal caso você ainda não faça a partir dele Já dá um clique aqui, já fica inscrito, já deixa seu like aí se você gostar E bora lá pra mais uma Eu espero que você possa perdoar Meu jeito errado de te amar E as vezes que te fiz sofrer e que te fiz chorar Oxe, eu sei Sei o quanto eu errei Perdoe se te machuquei Não entendendo o seu olhar, não te deixei falar Se eu pudesse Voltar agora no passado De ter de novo do meu lado Faria tudo diferente Esqueceria o mundo Pra pensar na gente E eu fico assim Com o coração pedindo pra você voltar No meu corpo o desejo louco de te amar Do jeito que eu estou te amando Ninguém nunca vai te amar Vem me leva pro céu Abraça meu corpo Fala que me ama Faz amor comigo e acorda na minha cama Hoje a decisão pode ser toda sua Hoje a gente recomeça agora ou continua Me leva pro céu Tchau 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 Tchau